Fala galera, beleza pessoal, galera, hoje eu vou trazer pra vocês o passo a passo de como fazer o lixamento do primer, tá? O passo a passo de lixa, o lixamento e também trazer pra vocês o passo a passo do verniz esperado, galera, tá? Logo após a linheta, pessoal! Galera, o que vocês vão precisar de um taco rígido, tá? Tem taco também de borracha rígido, menor, uma sandalinha aqui, ó, um taquinho de borracha, tá? E as lixas eu vou trazer pra vocês, galera, da 320 a 800, tá? Não sei se vocês sabem, mas isso aqui, ó, nós aplicamos aqui após o primer, nós aplicamos um controle de lixamento, tá? O que é o controle de lixamento? É, pra identificar aonde que estão os defeitos, aonde que estão, ó, alguém, algum defeito, sim, fica no primer, ele vai mostrar, tá bom? Vai acompanhar isso aí, galera! Então, pessoal, vamos começar com esse taco maior, porque, ó, estou vendo que a superfície aqui, ó, o primer, ele tá bem extenso, então, vai começar com esse taco maior, tá? Pra poder pegar toda essa área aqui, ó, é, esqueci de falar da, o detalhe da cifra, ó, olha o detalhe da cifra, ó, olha o detalhe da cifra. E aí, galera, olha o detalhe da cifra, ó, olha o detalhe da cifra, ó, olha o detalhe da cifra, ó, olha o detalhe da cifra. De ponta a ponta, ó, de 20 até o único. Por que que nós temos que ter a referência dessa, ó, dessa porta, galera? É porque um vimco faz o quê? Faz continuidade do outro, tá? Então, a gente vai sempre pegar a referência da peça que tiver a próxima. Então, aqui, no caso, é a porta dianteira, tá? Nós colocamos o vimco, agora nós vamos começar a fazer o lixamento. O detalhe, galera, olha só, ó, o carro, ó, sempre bem empatenado aqui, ó, pra não deixar entrar sujeira no carro, valeu? Aqui, galera, ó, vou mostrar pra vocês passo a passo mesmo, tá? Vendo aqui, ó, isso aqui é o prime, ó, nós estamos fazendo aqui, removendo. Sem o controle de lixamento, não é possível saber se ele tá 100% pareado aqui, ó, tá vendo? Parelhado aqui, ó, ó, e tirando toda essa parte aqui, rugose aqui, ó, que são esporos do prime, tá? Então, é por isso que é muito importante, se você lixar um prime sem o controle de lixamento, vocês vão se perder. Então, é mais que primordial estar sempre com essa parte do controle de lixamento, galera. Olha, o detalhe da fita, ó, como eu falei, tá vendo? Ele vai fazer o quê? Vai mapear todo o vimco, ó, pra não deixar o vimco ficar torto. Então, a gente vai lixando até um tapinho, ó. Então, galera, fazendo aqui o lixamento ainda com a 320, tá? Ó, da 3M. Galera, esse lixamento aqui, ó, totalmente é seco. Não precisa jogar água, tá? Qual a finalidade do lixamento seco? Preservar também a parte interna. Não deixa o prime ficar úmido e aí você consegue fazer uma finalização, um acabamento melhor. E futuramente não vai dar problema de infiltração, tá? Na massa e dar problema na pintura, valeu, galera? Então, nós vamos continuar lixando com a lixa 3M de 20 a seco, tá? Vamos jogar agora a sandalinha, a baiana, tá? Agora, nós vamos fazer o quê? Usar aqui, ó, nessa parte que é mais, ó, é mais redonda, é mais leveada, tá vendo aqui, ó? Porque esse taco aqui, ó, ó, ele parte direto. Então, eu lixei primeiro aqui embaixo, que é a parte da superfície mais reta, tá? Apesar de ter a forma, mas, ó, o lixamento é meio que foi legal. Agora, nós temos que fazer esse aqui, ó. Nós vamos lixar a sandália. O que eu faço pra vocês, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó, são alguns defeitinhos que ficam no primer, às vezes um furinho. Então, isso aqui a gente vai lixar até sumir ou vai ficar alguma coisa pra poder levar um repasse. Tá bom, galera? Olha aí. Isso aqui tudo tem que lixar ainda, ó. Toda essa parte que tá aqui porosa, a gente tem que fazer o lixamento pra ficar assim, ó. O prime totalmente liso. E olha como que o taquinho de somalhinha, lá. Ó, o encaixe é perfeito aqui, ó. Galera, sempre usando máscara. Eu não vou usando máscara porque eu tô aqui falando com vocês aqui, tá? Mas o ideal também é não ficar inalando, respirando esse ponto. Valeu, galera? Mas no meu dia a dia, eu tô sempre usando máscara. Tudo que eu vou fazer que tem lixamento, pintura, eu tô sempre usando máscara. Justamente pra poder o quê? Preservar a minha saúde, tá? Comprei o lixamento. Olha aí. Não vai nem pegar repasse, galera. Tá vendo? Porque nós já temos três de mão de prime. Pra gente também aproveitar o quê? Dá uma boa... Dá uma boa cobertura. Pra poder ficar sem picante, tá? Galera, agora nós vamos remover essa fita aqui, ó. Nós botamos aqui. Pra poder fazer a marcação do vinho, tá? Agora nós vamos remover a fita. Ó. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos enlixar a superfície aqui, ó. A parte daqui, ó. Da frente aqui, ó. Onde que tá o... Do vinho? Tá vendo que eu falo que não precisa, ó. Porque eu tô lixando só aqui, ó. Só literalmente aqui, ó. Na frente. Onde tá o prame. Eu não tô levando a lixa pra cima. Então não precisa. É por isso que eu não tenho a fita pra cima. Mas quem puder fazer... Então, galera. Já não temos a perda de vinho, tá? Agora nós vamos entrar com a 400 a seco também, tá, galera? Esse lixamento aqui vai ser totalmente a seco, tá? E agora eu vou lixar com um taquinho de borracha. Porque como agora a gente vai tirar... Qual a finalidade da 400? É remover os arranhões da lixa 320, tá bom? Então agora nós vamos fazer o lixamento com a 400. Esse é o lixamento, galera. O lixamento mais tranquilo. Porque você já... A 320 é pra quê? É pra ela poder cortar o primer e deixar ele totalmente... Como se fala a palavra? Nivelado, tá? Totalmente nivelado. Então esse aqui vai só pra poder remover ali os arranhões da 320. Então é por isso que eu tô lixando só com esse taquinho de borracha. Tem que você sentar com o ritmo. Aqui eu não estou fazendo muita força. Tá vendo? Tô lixando tranquilamente, ó. E foi o que eu falei, galera. Quando a gente aplica uma... Uma boa quantidade de primer, ó. Tá vendo? Quase não tem repasse. Vai ficar só um repassezinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. É a única coisa que ficou de repasse nesse carro. Pra gente poder aplicar. Então essa é a função de você aplicar uma boa quantidade de primer. Então, galera. Nós já lixamos pra 400, né? 320, 400. Agora nós vamos lixar com a... Lixo é seco, pra exemplo, também 600. Tá, galera? Pra qual finalidade? Remover os arranhões da 400, tá? Nesse processo aqui nós vamos lixar até 800 o primer. Valeu? Remover um processo, galera. Sem muita força. Olha aí. Tá? Sempre passando... Ó. E pra passando a última lixa, que foi a 400. Então a gente vem até em cima, tá? Pra remover todos os arranhões. Não deixa nada. É morte. Ó, galera. É... Pessoal, se esse vídeo tá fazendo sentido pra você, se tá te ajudando aí, ó. Você na sua casa aí, trazer seu carrinho, preparar seu carrinho na sua garagem. Galera, dá um curtida lá, dá um like, tá? Se inscreve no canal e compartilha pra quem é aquele seu amigo, aquele seu colega aqui. Tenha presença aí na sua casa. Porque, galera, isso aqui é muito simples. Qualquer um pode fazer, tá? A gente vai deixar o passo a passo pra vocês aqui. Vai ter também algumas descrições aqui, ó. E... E aí... E aí... E aí...